Meu Deus, começou bem né gente? Começou aqui o jogo, começou, mano, mal comecei o vídeo e já é, já tô ferrado aqui Ele tá no server aqui ainda, é, ele tá no server Tava cheio o server aqui mano, meu Deus Ah, aqui tá a casa do Ale, e cadê o próprio Ale? Isso aqui é na casa do Yuri, cadê o Ale? Cadê o Ale? Machista Ah não, velho, o Ale tá off Aê, o Ale voltou Pô, grava, você tem duas pessoas aqui Não, nada, a gente tem três aqui Ah, que chato, velho É, banho não demora muito assim não, eu acho Eu também fiz o rebob aqui, quero ver Ele ficou bem assim Ficou da hora, mas você foi pra mim normal, menino Pegar um, um... Ah, o Leo entrou Ele não entrou aqui Por favor, ignora essas vozes aí Ah Diz do céu Ignora aí, por favor Sai, oxi Oxi Ah, é pra sair da casa Ô, caramba, ele tava off, mano Percebeu, não? Meu sangue de perdoce Ai, quanto que ele tá off? Eu acho que vou fazer com ele Não, já que ele tá off Vai Eita Não Peraí Ô, caramba Não, eu já sei o que vou fazer Lulu, oxi Porque a gente não é tua imagem da casa, velho Quer saber? Belo Fala na língua dos ninhos Rapi... Peraí Rapidinho, quero trollar o Alê Fazer uma trollagem aqui com o Alê Rapidinho Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele carro? Ah, sim Meu filho Tá magrinho Licença Licença Vai Li... Licença Rapidinho Pessoal já tá me atrapalhando aqui, velho Meu Deus Carinha Carinha é ruim de usar Agora Só pegar Ó Vem Olha aí, vem aqui Ah Carinha é ruim Vai Esse carro aqui Esse negócio aqui é ruim de pegar Ah, não dá pra pegar o Alê Desisto Que ia pegar o Alê, mano Ah, deixa eu ali mesmo Olha aqui É, o vídeo não vai ser O vídeo vai ter um pouco a pessoa aqui, né Mas tudo bem Que porta é que vai ter vídeo hoje Ô, Alê tá off e o pessoal tem que usar carrinho nele, né Acho que eu sou pequeno assim, não dá pra usar carrinho no Alê Saúde Cacaca, desculpa Alê Cacaca, tô só brincando com o Alê, né Ô, já sei o que vou fazer Pera aí Pera aí Já conta nessa posição Eu já sei o que vou fazer, cara Pera aí Não, já conta de quatro aí Já sei o que vou fazer Isso é pra usar carrinho na gente É, foi vingança também Vou me afastar mais um pouco É, 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 tá gostando Tá gostando, tá gostando, Alê É, 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 é Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Tá bom, vou parar Pera aí Só posso, só Não vou nem fazer meme disso, tá Por favor Mas eu preciso só fazer meme disso aqui, véi Meu Deus Todo mundo, ele se mexeu Como assim Pera aí Ah não Os caras não falam em inglês ou espanhol não, né Ah não, cara Os caras falam em inglês ou espanhol, véi Ah não, véi Esse meme Cara, esse meme não deveria existir não, véi Não, eu gosto desse meme Só que assim Só que quando você usa ele na vida real É chato, véi Ai, Alê, mexe Que isso Oxi, Woody Toy Story História de brinquedo Ô, tem uma cabeça aqui do Woody Só que ela é grande assim Então Woody pode ficar assim mesmo Ficou bem da hora Toma, Bob Já tem um banana Já tem um banana, mano Tô magrinho E o cara falou que eu tava magrinho Sendo que eu tô gordinho aqui, véi Magrinho Dá um cacho inteiro Oxi Ai, cabelo Não, peraí Ah, bocão Eu vou pegar esse cabelo de bacon Que isso, mano Cabe Até cabe muito bem em mim, véi Bob de cabelo Mano Não, peraí Eu vou fazer um teste É, melhor Eu nunca mais falo em inglês ou espanhol Por favor, véi Por favor Oh my god Mano Mano O que é isso? Ah, não O Bob é com o cabelo do Kevin, véi Mano, eu queria Acho que eu queria Minha família aqui, véi Eu queria Daqui pode ser um possível Minha pra mim ou vocês Imagina, véi Não O Minha que é parecido com o Bob Só que assim Ele tem cabelo Não, véi Isso não é possível Eu vou testar uns cabelos aqui Baby, raí Olha esse cabelo Eita Caraca, mano Olha isso, cara Ah, não Mano Não O Bob é com o cabelo, cara Caraca, véi É, esse vídeo tem porca gente Mas tudo bem, né Até que tá legal o vídeo aqui O Léo é meu irmão Não imagina Ele é seu pai Eu já fazemos Oxi Peraí Eu já fazemos nada com você Ali E eu E eu Peraí Deixa eu ver Nem vi Tava off Deixa eu ver O que o Léo falou aqui Oxi O Bob tem O Bob com o cabelo, véi Da hora, mano Você não gosta de cria É É, daqui ficou meio estranho, né Baby, raí Deixa eu botar um cabelo Deixa eu botar um cabelo Daquele Do Esse cabelo aqui Ah, não cai muito bem em mim Esse daqui Também não Infelizmente Caraca, mano Bob com o cabelo, véi Caraca, véi Bob com o cabelo, mano Finalmente o Bob ganho Caraca, véi Daqui, né Podia ser o cabelo do Ralph Só que é igual do Kevin Peraí Esse cabelo aqui Sai vindo o Ralph? Não, cara Você parece com o do Kevin mesmo Quais são Não sei Oxi O Bob Esponja é a lista, mano Que isso, véi Peraí Ah, é Não tem o Perm Eu dedico essa casa aqui Não Rapidinho Perm Não, eu só quero o Perm Ah, eu quero O que, mano Perm Só me impedir o Perm Hehe Quer botar fogo aí Botar fogo, mano Entendido? Perm Eu quero o Perm, mano Por favor O Dragon Call entrou Ah, véi Perm Por favor, mano Perm Aê Agora Agora vou Agora vou Ignore Ignore aí Por favor, véi Só foi um somzinho De nada Agora vou ver No que vai dar, né Deixei no mil Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapaz Eu não xinguei Tô se confundido Que bé Botar fogo, meu irmão Botar fogo Botar fogo Botar fogo Eu tô pegando fogo, mano Tá, poxa, véi Dele, não Dinheiro Oxe Eu vou tentar criar o Halp, véi Tentar criar o Halp Tentar criar o Halp Ah, não Ficou pensando o Kevin ainda, véi Então, ah, você é o Bob mesmo Eu botei fogo Não, peraí Agora sim, de novo Bota fogo aqui, meu irmão Bota fogo, véi Não, peraí Olha quando eu for fazer essa dança com o Mega Jerry Mano, o cara tá rebolando, véi Olha isso, mano O Mega Jerry está rebolando aqui na sua frente Olha a bunda dele Olha a bunda dele É, eu vou botar seu Bob Quer eu ter amarelo como pesquisar? Amarelo? Ô, o cara vai virar mil também Ou vai virar o Ad? Olha isso, mano Bota fogo, véi Eu podia fazer uma ideia dessa vez dos mil Só que eu não tava com ideia O episódio podia ser do roubo da Pop Assim, só que assim Eu não assisti os sinais pro episódio, então Só que agora eu arrumei uma ideia pro episódio Eu acho que, assim O Bob e o Stuart vão no mundo de videogame Assim Aí vai ser interessante Então eu tenho que adiar o episódio Pra ter mais Pra ter mais tempo de produzir Porque Porque quando é sábado e domingo Eu fico jogando Roblox Mas tá bem inserido, né? Então não vai dar pra produzir o episódio nesses dias Agora eu vou voltar aqui pro negócio do vídeo Oxe Oxe, tem que ir no... É que ele é o Ale? Eu acho que eu sei Ah, Drobuga Ah, é o Ale com uma roupa amarela? Não, eu já sei Eu vou virar o Ale Eu vou virar o Ale, velho Eu vou virar o Ale agora Não, se eu virar a patinha... Eu vou ser... Mano, eu vou ser... Eu tenho esse aqui da patinha mole, velho É sério Ah, eu tô pegando fogo aqui Eu vou... Mano, eu vou ser a patinha... Quer saber? Eu vou ser a patinha mole, cara Vou estar vendo o meu aqui primeiro adiantado, né? Patinha mula O Ale que decidiu... Meu nome é assim Cara, eu sou muito burro, mano Ah, não, velho Mano, já volto aqui rapidinho, gente Vou até pensar É que eu só vejo escrito patinha mole na patinha mula Eu vi o Ale mulher Vi o Ale mulher aqui, mano O Ale mulher, cara Patinha mula Não, patinha mole é o nome bem sonho Podia ser patinha mole, cara Mano, eu vou botar patinha mole pra ficar mais da hora Mano, eu venho o Ale... Não, o pior daqui é a mulher do Ale, velho Sinceramente... É, vou... Tá bom Vou botar ser o meu mesmo Vou botar ser o meu aqui Vou botar ser o Bob Pronto Vou botar ser o Bob Vou ser um dele aqui de pelúcia Até que o negócio nem é urso, velho É um macaco Só que assim Pode ser como um urso, né? O macaco tem uma cor de urso, né? Abre! Peraí, acho que eu... Peraí, acho que eu sei como vou entrar Fica rebaixado aqui, meu irmão Aí é só pegar... Peraí Agora, cadê? Só pegar aqui No saco, mano No saco... Que saco, velho? Literalmente, mano Vai! Ô, velho, sacanagem Tem que ficar enorme? Ô, velho Abre! Aê! Peraí, tem gente aqui? Ô E que não é barulho? Meu Deus do céu Tá, vai fazer o vídeo não, hein? Meu Deus Peraí Ah, tô aqui nessa parte Entendi agora Oxe, mano Oxe, o cara tá... O cara tá sem roupa E tá só de cueca, velho Deve o cara tá maromba, velho Que isso Não, vou tirar minha máscara Tira Tira, Léo Tira Tira Tira, Léo Tira, Léo Senão eu vou cagar Léo com pesquisa e chapéu E amarelo com pesquisa Oxe Peraí Peraí Eu já se vou fazer com o Léo Peraí Não, ali Não, vai Fica parada, velho Fica parada Fica aí, ali Hoje O meu amigo O senhor Que é Jesus Ele tá chorando O Silicioso morreu Ah, por isso Que triste, velho Eu vi que o Silicioso morreu, velho Que triste, mano Muito triste Dois amarelos Eu e o Ale A tropa dos amarelos Peraí Caraca, velho Tô sendo um suspeito no meio do meu vídeo, velho Não sei se meu vídeo vai ser denunciado aqui, velho Não sei se meu vídeo vai tomar bloco, só por causa de coisas sujas Pula Ah, vou pular também Tem carinho aqui, velho É, vou pular Mas foi engraçado Olha lá, Bob Não é novo Cara, eu não sei quando você vai bater essa saga de Jogando Bruce com meus amigos Mano, o negócio virou como uma saga, velho Meu Deus do céu, mano O negócio virou como uma saga, velho Não vem falar que eu vou mandar meu conteúdo pra Roblox, por favor, velho Não vem com esse, não Peraí, qual é que eu não vou mandar pra Roblox? Não, eu vou fazer vídeo de Roblox assim uns dias aleatórios Só que, só que não vou fazer o jogo Só que eu vou cortar com meus ainda, velho Não vou fazer esse vídeo no Roblox não, tá, velho Mano, eu vou fazer até uma playlist jogando assim Jogando com meus amigos, velho Vou fazer até uma playlist disso, velho Ah, uma porta minha que dá pra ver Vou pra loja da minha avó, falou Ó, já que quando ele vai sair eu vou encerrar meu vídeo, né Falou, gente Vou terminar aqui o vídeo já que eu vou levar e sair Então, tchau 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 Tchau